Oi, oi minha gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sábado por aqui e eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha rotina de cuidados com o meu lar, tá? Eu não vou estar fazendo faxina, vou estar dando aquela organização básica do dia a dia mesmo, mas quero compartilhar aqui com vocês, que eu sei que vocês gostam de acompanhar esse tipo de vídeo. E vamos voltar a mostrar os vídeos de rotina, né gente? Como de costume, os últimos vídeos foram tudo de viagem, passeios, comemorações. Então vamos lá pra um videozinho de organização aqui em casa, que eu sei que vocês gostam. Essa loucinha foi do jantar de ontem, do café da manhã de hoje e ultimamente, gente, tem ficado louça sempre do dia pro outro aqui em casa, viu? Eu tô chegando muito cansada do trabalho e não consigo jantar e lavar a louça pra depois dormir. Eu janto já querendo dormir, então fica pro outro dia mesmo e tá tudo bem. Gente, esses dias tem feito um friozinho tão grande, a água fica tão gelada, que eu confesso que não dá vontade de lavar a louça não às vezes, viu? A gente pensa duas vezes, porque o friozinho e a água gelada, minha gente, a vontade que dá é só de ficar assistindo, enroladinha, né? Pertinho de lalá somente. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 E o bom, gente, é que essas plantas que eu tenho aqui em casa, elas são super fáceis de cuidar, sabe? A única que dá mais trabalho é essa samambaia. Uma hora ela tá bonita, mas ela é bem trabalhosa de cuidar mesmo, agora as outras que eu tenho, que é as de boia, né, as da minha cuca, esse bambu da sorte, eles são bem fáceis de cuidar, sabe? Eu gosto muito, sabe? Eu gosto muito bonito, sabe? Eu acho que dá uma vida, eu acho que dá uma vida, eu acho que dá uma vida, eu acho que dá uma vida tão grande na casa. E aí 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 Gente, voltando aqui Fiz o almoço Almoço Almoçamos, na verdade, né? Aí agora eu tô aqui, ó, mexendo um recheiozinho de ninho Então Mostrei a vocês lavando louça, né, gente? Lavei tudo, não deixei nada, dei até uma limpadinha aqui que tava precisando Mas Pia de cozinha brota louça, né, minha gente? Já tem mais louça pra lavar a louça do almoço Mas agora nesse exato momento eu tô aqui, ó Apegada com o recheio Depois Eu lavo, né, a louça Mas nem vou mostrar a vocês Porque senão vai ser o vídeo todinho só lavando louça, né? Aí eu pulo essa parte Quero uma vez um fogão limpo, minha gente Todo sapicado Tchau 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 Gente Um dia eu escutei de uma amiga minha Ela me falou pessoalmente Ela disse Nath, tu nasceu pra ser mãe e ser dona de casa E no dia que ela falou Eu acho que eu não dei tanta importância pra falar dela Como se não tivesse feito tanto sentido pra mim, sabe? Mas hoje em dia eu vendo assim, né Como eu cuido da minha casa Como eu sinto amor e prazer de cuidar da minha casa Eu vejo que o que ela falou naquele dia Faz total sentido na minha vida Porque eu digo que talvez quando ela me falou não fez tanto sentido Eu sempre gostei, gente, de cuidar da minha casa Sempre gostei de ver as minhas coisas organizadas Sempre gostei de cuidar da minha família Sempre priorizei isso Mas nunca dizer que nunca foi um fardo, né? Um dia já foi um fardo Um dia eu já fiz, tipo Por obrigação Por ter que fazer E hoje em dia eu entendo que eu não preciso Organizar, limpar a minha casa Quantas vezes for preciso, né? Porque, por exemplo Nesse sábado Eu já tinha arrumado essa sala Gente, eu acho que essa teria sido a terceira vez Que eu tinha arrumado Já tinha organizado tudo Então, se fosse um fardo Eu não iria organizar novamente nesse dia Eu ia deixar pro dia Por estar já exausta, sabe? Mas como hoje em dia eu vejo o meu lar Minha casa de uma forma diferente Tipo Quando ela está organizada Tudo em seus diversos lugares Gente, eu sinto uma paz interior Tão grande Que vocês não tem ideia Isso não quer dizer Que a minha casa fica 24 horas arrumada Claro que não, né, gente? Existe vida dentro dessa casa Existe criança dentro dessa casa Que brinca Que tá de férias Então vai ter bagunça Vai ter desorganização Mas o tanto que eu puder Deixar ela organizada Pra eu me sentir bem Me sentir em paz Eu faço e faço com amor É isso que eu quero dizer a vocês Tchau 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 Gente, vim aqui finalizar o vídeo com vocês Minhas crianças estão ali, ó Estamos comendo uma pipoquinha E eu já vou trabalhar Já estou pronta, ó Pra trabalhar Que eu pude compartilhar com vocês Que no dia de hoje Compartilhei Espero que vocês tenham gostado De acompanhar, né Um pouquinho Desses meus cuidados Com o meu lar Se você gostou Deixa o like, tá certo? Se inscreve no canal Caso você não seja inscrito E ative a notificação Pra não perder nenhum vídeo Por aqui, tá bom? Vou ficando por aqui Um beijão pra vocês E até o próximo vídeo Se Deus quiser